Boa tarde, é um prazer estar de volta para a gente continuar nossa aula. Hoje a gente vai discutir sobre a criação do Muro de Berlim, aonde eu vou estar vendo para vocês um link sobre esse conteúdo. Obrigado e boa tarde. E faça a atividade da página 192 a 199.